a moça falou que esta doente, mandei um recado que eu ia mandar mensagem quando estivesse indo, ai ela falou que esta passando mal, mas a mãe já estava e ainda foi um desculpas que ela estava colocando, que ela estava colocando, que ela não estava colocando, mas então fiz o que a gente estava fazendo, então o mundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL